E aí pessoal, aqui é o Leo e hoje vim trazer para vocês dois apps para mudar o visual do seu Android, deixar ele muito mais bonito, muito mais agradável. O primeiro é o HD Wallpapers, esse app aqui é um dos melhores, na minha opinião, que trazem apps, que trazem wallpapers, porque ele é extremamente minimalista, ele utiliza o design da Google, o material design, então o aplicativo é muito bonito, muito bonito mesmo, tudo fácil de encontrar. Aqui você tem as categorias, as fotos, as imagens novas, os wallpapers mais populares, wallpapers mais populares do dia, da semana, do mês e wallpapers mais populares de todos os tempos aqui no app. Então aqui você vai navegando, pode ver que ele tem aqui a quantidade de downloads, né, de cada wallpaper, então por exemplo, esse tem 2000, esse tem 1000, esse tem 200, e tem wallpapers de diversos tipos, tem wallpapers de carros, de paisagens, wallpapers abstratos, que nem esse daqui, wallpapers minimalistas, wallpapers de Android, de personagens, de filmes, do que você imaginar. Então são wallpapers de altíssima qualidade, pode ver que a resolução de cada imagem é bem alta, 2000 pixels, aqui mostra o tamanho do wallpaper, a categoria que ele está cadastrado, quantidade de downloads, aqui em cima tem a opção para você definir com a wallpaper, ou você pode baixar a imagem para utilizar o outro dia, e aqui tem o favorito para você poder ver esse wallpaper depois, caso você queira utilizar em um outro momento. Então é um wallpaper mais bonito que o outro, mais bem feito que o outro, com certeza isso aqui vai deixar o seu smartphone muito mais agradável, muito mais bonito. O segundo app é bem parecido com esse, e é um dos apps que eu mais gosto, que trazem wallpapers grátis, no caso é o Backdrops, o bacana é que você pode logar com a sua conta do Google, para ir salvando as coisas, e depois, como dizem que você formasse o seu smartphone, ou comece a utilizar outro smartphone, você entra com a sua conta do Google novamente, e ele puxa todos os seus dados, informações, tudo que você salvou no Backdrops. Então isso é legal. Então tem aqui a comunidade, favoritos, no caso seus favoritos, e tem aqui para você explorar e procurar pelo que você quiser. Tem também coleções, então você vai navegando aqui e vai procurando pelo wallpaper que te interessa. Esse app aqui tem propaganda, só que é uma propaganda inteligente, está vendo? É uma propaganda que se mistura com o conteúdo. Eu acho esse tipo de propaganda mais inteligente possível, e não atrapalha a sua navegação. Enfim, então se vai descendo aqui, tem diversos wallpapers de excelente qualidade. Então aqui tem a opção para você salvar também, que nem o outro wallpaper. Tem a opção para você definir como wallpaper na hora, ou você pode acionar os favoritos para poder usar depois. E aqui também tem informações da foto, da imagem, downloads, no caso esse aqui tem 14 mil downloads, a resolução, o tamanho da foto, quem enviou, o nome do usuário que enviou a foto, a imagem, você pode também enviar imagens. Então é muito legal mesmo, esse aplicativo aqui. Olha que bacana, esse wallpaper aqui de patterns. Então é isso, eu vou deixar o link para o download de cada app na descrição. Eu fico por aqui, um grande abraço, e até o próximo vídeo.